Seja bem-vindo ao nosso bate-papo Interjeições. Estamos lançando essa playlist com o nosso colega parceiro da cultura empreendedora, o Wagner Marcelo, que está aí há mais de 10 anos fortalecendo esse conceito, que ele pode explicar melhor que eu, mas ele é parceiro do ESG Plus, porque ele trabalha com o ecossistema de pessoas que apoiam o empreendedor, que é a base da sociedade para gerar renda, tirar as pessoas da pobreza. E hoje a gente tem um tema bem interessante para começar essa playlist, que são as relações nossas profissionais e ser humano no mundo digital. Então a gente vai sempre estar conversando sobre nossas experiências e assuntos que saem na notícia, mas a gente vai tentar trazer de forma mais rápida as nossas trocas que a gente já tem, mas agora compartilhando com o público, com a comunidade. Então seja bem-vindo, Wagner. Explica um pouco melhor o que é cultura empreendedora e depois já pode começar falando sobre as relações digitais que a gente encontra na comunidade. Olá pessoal, tudo bom? Falar um pouquinho sobre cultura empreendedora, mas bem resumidamente, porque daí a gente já começa nas nossas pautas aqui, porque a ideia é fazer um bate-papo muito rápido. Então cultura empreendedora é um movimento que começou dentro da PUC São Paulo em 2013 e aí estamos indo para os nossos 10 anos de comemoração, né? 2023 a gente fez 10 anos, então 2024 todo é a comemoração desses 10 anos, então a gente vai ter um monte de atividade super bacana aí, online, presencial, happy hour, enfim, vai ter um monte de evento bacana. E basicamente é isso, a gente está presente em vários países, então tem Cabo Verde, tem Moçambique, Angola, Portugal, México, Colômbia, então se vocês forem aí no Facebook, vocês vão achar a lista de grupos, né? Mais fácil vocês entrarem na página, né? Lá no Facebook, aí tem na abinha grupos, aí vocês vão ter a lista de todos os grupos lá da cultura empreendedora. Alguns são mais movimentados, outros nem tanto, mas a ideia é que daqui uns dias a gente vai colocar um um programa aí de formação de agentes, para que todo mundo consiga manter as comunidades locais movimentadas, gerando aí conhecimento para os empreendedores que estão interagindo por lá. E falando em interação, a gente encontra aí nas comunidades uma dificuldade de interagir entre as pessoas no mundo digital, totalmente diferente do mundo real, né? A gente no mundo real, a gente age de um jeito, e no mundo digital, a gente vê que muda. Então, o que acontece? É, a gente vê aí uma galera online, né? Isso, eu não sei, na verdade, o porquê começou esse mito, né? Das pessoas acharem que você está falando na internet e é tudo meio que anônimo, né? Mas eu acho que isso veio por conta dos jogos, né? Então, a galera, jogos e chat, né? Na época do Mirk, então, né? A gente está falando aí da época de RC, né? Que é canais de RC. O pessoal nunca usava, né? O nome propriamente dito, né? Usava nickname ali e interagia nos grupos, né? Então, tinham grupos muito grandes. Hoje a gente acha grande esses grupos aí que a gente vê no Facebook, né? Grupos aí no WhatsApp, mas você tinha grupos na época aí do Mirk, né? Mirk era um aplicativo especificamente de interação com as redes IRK, né? E que tinha centenas de milhares de pessoas, né? Então, as pessoas interagiam ali, mandavam piada, mandavam um monte de coisa, né? E todo mundo ali tinha o lance de anonimato, né? Só que depois, conforme veio as redes sociais, né? Tipo, aonde mostrava a sua fotinha pra você mostrar ali, né? No caso do Orkut, antes até do Orkut, né? Era o MySpace, enfim. Outras redes também que surgiram aí no meio do caminho, né? E acabou meio que as pessoas colocando a própria cara ali, né? Pra interagir, né? Virou que meio que seu cartão de visita digital, né? Então, tanto é que LinkedIn hoje pra todo lugar que você vai, existe a troca ali de links do LinkedIn pras pessoas se adicionarem ali e continuar a relação profissional ali depois de eventos, depois de reuniões, né? E aí meio que acabou esse anonimato, né? Só que as pessoas acham que por tá atrás do teclado, elas podem interagir de qualquer jeito, né? E elas esquecem depois do longo prazo, né? Então, ela tá vendo ali no curto prazo, né? No curto e até no médio prazo ali, às vezes, né? A pessoa interage, xinga, né? O cara que é palmeirense, xinga a mãe do outro e coisa que não faria, às vezes, num bar, né? Porque se você tá num bar e você xinga do jeito que você xinga ali na rede social, a pessoa vai te agredir fisicamente e verbalmente, né? E aí acaba que as pessoas se contêm mais, né? Agora, por tá na rede, as pessoas acabam esquecendo, né? Ela baixa essa interação, ela, esse muro, né? Que existe quando você tem uma interação presencial, né? Ela baixa isso e acaba sendo uma relação mais espontânea. E essa espontaneidade, se você não ponderar, muitas vezes você depois vai ficar sem graça de olhar essa pessoa no dia a dia, né? Porque o cara ali no calor do momento ele xinga, só que ele esquece que, às vezes, no longo prazo, né? Uma vez por ano, por exemplo, ele vai encontrar essa pessoa num fórum, né? Ou no médio prazo. É, ou até mais vezes, né? Tipo, às vezes, você vai ali num bar, essa pessoa tá lá, né? Porque, às vezes, é da mesma região ali. A pessoa sente assim, né? Ah, ela não consegue me alcançar aqui, não vai me bater, né? Então, acho que talvez não tem sensação. É, e aí as pessoas ficam muito loucas, né? Porque como não tem essa interação, uma, você não tá vendo a expressão da pessoa que tá na sua frente, né? Você não sabe se ela tá ficando nervosa ou não. E aí, às vezes, a pessoa... O texto é a entonação, né? Não tem uma entonação. É, e aí mesmo por voz, você vê o pessoal interagindo por voz, que tem entonação, mas a galera fica muito louca, né? Então, aí xinga e grita, né? Mas porque não tem aquela coisa presencial. No presencial, a pessoa não faria isso, né? E é a mesma coisa que a gente vê aí nas... Agora, nessa febre aí que... Enfim, é uma febre de geração, né? Então, tipo, essa febre começou lá atrás, com o Second Life, aí agora você tem aí, de novo, essas febres coisas agora, desse lance de virtual, né? Só que você vê a pessoa ali, por exemplo, né? O coleguinha vai ali, né? Tá com um amigo numa reunião, né? Virtual ali, dessas do tipo de Second Life, né? E às vezes tem mulheres ali presentes também, e aí, né? No momento ali, o cara vai, nas interações, vai e passa a mão na bunda da menina digitalmente, né? Você não faria aquilo presencialmente, né? Então, por que você fez aquilo online, né? Então, é o mesmo respeito que as pessoas têm que ter no presencial, ela também tem que ter no digital, né? Porque ele esquece que depois ele vai ver, às vezes, na segunda-feira, na terça, na quarta, ou seja, qualquer dia durante a semana, porque hoje o trabalho, ele não é mais só remoto ou presencial, muitos dos casos aí são mistos, né? E aí, depois ele vai interagir com esse colega, e como que vai ser? Uma coisa é você apertou o botão sem querer ali, porque você tá treinando ainda, né? E aí você deu um abraço, passou a mão sem querer ali, é legal. Tipo, ah, desculpa, né? Tô aprendendo a mexer aqui. Uma outra coisa é você fazer isso de forma deliberada, né? E achar que porque você tá num ambiente virtual, isso tá ok. Não, não tá ok, né? E aí a gente vê casos aí de pessoas que, enfim, né? São doutores, são, enfim, super hypados na mídia, PhD, e aí se comporta muito mal nas redes sociais, né? Tanto é que as pessoas chegam a não reconhecer essa pessoa, né? Fala, nossa, tipo, eu te vendo pessoalmente, você é totalmente diferente daquilo que eu achava que você era, porque online você é, nossa, você é bravo, você é não sei o quê. É, e a pessoa é super calma, né? Então, assim, as redes têm muito disso, né? De você fazer uma leitura da pessoa totalmente errada, né? Porque como ali é aquilo, como esses filtros, que são os filtros presenciais, né? Dessas micro expressões que você tem, né? Você não tem isso no digital. A gente ouve a respiração, a gente vê se tá nervoso, a gente vê se a pessoa ficou emocionada, prendeu a garganta, começou a chorar, enfim, tem isso, né? É, e tem o lance da preservação também, né? Porque eu acho que isso é até muito mais importante, é o lance da preservação. Por você tá digital, você tá preservado, entendeu? E aí, como você tá numa interação presencial, você não sabe que se você gritar com esse cara, ele vai pegar uma garrafa e vai quebrar na sua cabeça, né? Então, o lance da preservação, por você se sentir preservado atrás do teclado, as pessoas esquecem, né? Só que elas esquecem que as pessoas guardam rancor, elas podem depois encontrar você presencialmente e descontar tudo aquilo que você falou de forma virtual. E muitas vezes você também não falaria aquilo de forma presencial, né? Mas por você também, o lance de preservação dos dois lados, né? Tanto de quem tá falando quanto de quem tá recebendo aquilo, a mensagem, né? O lance de autopreservação de ambos não existe, porque ninguém vai bater ninguém, né? Tipo, você tá distante. No máximo, vou te bloquear. É. E aí, tudo bem, né? Então, as pessoas se xingam, só que daí depois as pessoas se encontram em restaurante, aí fica aquele climão, né? Porque, tipo, você vê uma pessoa totalmente diferente, né? E aí, as pessoas acabam sentando distante e tudo mais de algo que aconteceu no digital. E se ela tivesse no presencial aquele mesmo tipo de discussão, ela não teria esse tipo de comportamento, né? Então, eu acho que se fosse falar de uma palavra que sintetiza todas essas interações que a gente vê agressiva na internet, é a falta de autopreservação. Porque a pessoa se sente preservada. Porque como ela tá distante, ela não vai correr o risco de, né, tomar um soco no olho, tomar uma garrafada. E aí, ok, né? Tá liberado, né? Só que é aquilo. Ela esquece que depois, muitas vezes, você vai encontrar essa pessoa presencialmente, né? E aí é onde pode ter algum tipo de problema. Principalmente se essa pessoa for uma desequilibrada, né? E presencialmente, a gente não bloqueia, né? Muralha da China, que as crianças faziam antigamente, falavam assim, Muralha da China. Mas, tipo, não tem Muralha da China, né? Não tem, ah, vou colocar um lenço aqui pra não enxergar a pessoa. Não tem isso. Ela vai tá lá, ela vai tá lá perto de você, vai passar perto de você. Então, não tem essa diferença de bloquear, né? Ela tá lá. Então, tem essa diferença que esquece. Só queria levantar aqui, pro pessoal do SG entender, que a parte de comunicação, né, é uma pauta SG da governança, que a gente sugere, dentro da governança, principalmente com a comunicação interna das organizações, pra gente ter aí um melhor relacionamento entre pessoas, entre funcionários, entre líderes e entre clientes, relacionamento com stakeholders. Então, a gente traz essa pauta aqui, que é de extrema importância, porque a gente precisa, a nossa forma de comunicar é uma parte de nós, né? E a gente precisa estar mostrando a nossa transparência, mostrar quem a gente realmente é, pra trazer a confiança. E por isso que essa forma de, que a gente tá trazendo os problemas de comunicação digital, é um assunto de extrema importância pro SG, nosso SG+. E acho que a gente seria interessante, Wagner, a gente comentar também a parte de, de comunicação interna das organizações, porque tem ainda dificuldade também de, 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 tem um acompanhamento de entendimento, não é assim? É, é, por mais, por mais que hoje a gente tenha aí esse lance, né, das pessoas estarem trabalhando, né? E trabalhando nesses ambientes virtuais, é, aonde simula, né, o próprio ambiente físico, né? É, isso é muito distante do, do que a gente tem hoje, é, de forma presencial, né? É, por quê? As pessoas, querendo ou não, elas perdem a performance, por mais que elas tentem justificar, e muitas justificam, e, e ok, porque tem a ver com o interesse próprio, né, de tipo, ah, a interação online me dá mais, é, é, produtividade. É, não, né? Porque se você tem uma produtividade que é um trabalho que é feito de forma automática, você pode ter certeza que nos próximos nove anos você não vai ser mais essencial para a empresa, porque vai ser substituído por uma IA, né? Agora, tudo que depende de criatividade depende de interação, né? Então você vai interagir no dia a dia, né? Não tem como você ter uma ideia agora e você, de repente, manda para a pessoa, né, que você, você vai validar a ideia, né? Você, ah, é, posso fazer um call com você agora? Ah, não, só hoje eu já tô cheio, vamos fazer amanhã. Já acabou a espontaneidade, né? Então, muito da interação, é, da criatividade é prejudicada dessas formas mais digitais. Não que não seja possível, né, ter uma comunicação, é, assertiva, é, fazendo online. Mas por mais que seja assertiva, você tá falando de processos aonde você tem etapas definidas, né? Aonde, ó, tem que fazer isso, tem que fazer postagem, tem que programar, tem que fazer isso no servidor, tem que entrevistar tal pessoa, isso tá tudo no automático. Agora, uma outra coisa é a espontaneidade de você estar num ambiente de café e você tá naquele ambiente e fala assim, cara, vamos, 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 vamos conversar agora aqui. O que que você acha disso, disso, disso? Aí já tá passando uma outra pessoa ali, né, que, ah, pô, esse cara que é UX, ô, chega aqui, chega aqui, o que que você acha disso daqui? Então, você tem essa espontaneidade. As pessoas não estão acostumadas a trabalhar, por exemplo, a entrar num, num, num discord e manter o áudio o tempo todo aberto, né? Então, beleza, eu vou ter minhas oito horas de trabalho, eu vou colocar essas oito horas de trabalho com meu áudio aberto, que é pra você ter pelo menos essa mínima, é, de espontaneidade, né? Então, ô, fulano, é, eu tô fazendo um negócio aqui, tipo, o que que você acha disso daqui, né? Aí ele já te responde, ah, eu acho isso daqui que dá pra fazer assim, assado. Agora, imagina que toda vez que você tem uma ideia ou tem alguma coisa, você tem que abrir uma, uma, um chamado, sabe? Você coloca lá no, no slack, você coloca no discord, né? Ou no telegram, lá no tópico. Legal, vai resolver, né? Mas você não vai ter a espontaneidade ali, é, 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 pra poder ter uma comunicação muito mais assertiva, mas com base na criatividade, né? Então, não existe o 100% correto, né? Existem prós e contras de todos os lados, né? Do mesmo jeito que presencialmente você tem todas as perdas de tempo de trajeto, né? Você tem um monte de coisa, né? Mas você automaticamente ganha outras coisas também. E isso equivale também pro digital. Você perde algumas coisas e ganha outras coisas, né? Então, é uma questão de equilíbrio, eu vejo. E daqui uns dias não vai ter mais essa distinção, né? De trabalho, é, remoto e trabalho presencial. O trabalho, por si só, ele já vai ter como pressuposto ser híbrido, né? Isso, obviamente, de algumas profissões, né? Não tem como, por exemplo, um cara que é torneiro mecânico, ele vai trabalhar de forma híbrida, né? Não, aquele equipamento custa meio milhão de reais. Você não vai colocar aquele equipamento dele, né? Da empresa na casa dele pra ele trabalhar remoto, né? Numa, 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 numa CNC, né? Então, o cara que é, que é da construção, né? Ele não consegue fazer o gesso lá na, na casa dele e ir pra obra já, né? Não, não tem isso, né? Então, existem profissões que vão continuar sendo necessários 100% presencial. As que podem ter esse trabalho remoto, na verdade, ele vai partir por uma linha mais híbrida, né? Por mais que seja uma vez a cada semestre as pessoas se encontrarem, né? Onde você tem aí conferências das empresas, onde eles chamam todo mundo num local pra fazer o treinamento, pra ter essa interação. Porque as pessoas, elas não querem ser tratadas como um número, mas a partir do momento que você faz tudo de forma automatizada e você não tem interação com ninguém, você é um número, né? Então, não tem como, né? Agora, se você não quer ser um número, você vai depender dessas interações, você vai criar laços fortes. Os laços fracos é onde a gente tá falando, né? Que você aí, né? Pode fazer esses laços fracos por meio de amizade na internet. Só que, beleza, você fez uma amizade com uma pessoa, né? Que trabalha num outro país. Por mais que você tenha uma amizade ali, ele ainda é um laço fraco, né? Porque você não sabe na hora que você encontrar essa pessoa, se você falar com essa pessoa, ela é uma desequilibrada e vai dar um soco na sua cara. a questão da autopreservação. Então, você só vai sentir confiança quando você tiver realmente presencialmente com essa pessoa e você saber ali que você não vai, né? Sofrer nenhum tipo de agressão, porque essa pessoa, ela é controlada, ela é legal, né? Ela é respeitosa. E aí sim, você vai criando laços fortes de interação, né? De amizade, de amizade de trabalho, né? Agora, sem isso, não tem como. E aí, as pessoas não querem ser tratadas como um número, mas elas agem no dia a dia pra serem tratadas como um número. Então, meio que vira uma dicotomia isso, né? Então, você tá falando, então, que no presencial, a gente tem a capacidade de fazer uma análise criteriosa melhor sobre as pessoas, né? Porque o nosso cérebro analisa, né? Até ações que a gente nem percebe, o cérebro percebeu por você e por algum motivo ele acumulou ali, o cara age estranho. Então, você já achou ele estranho, você não sabe nem porquê, mas seu cérebro viu alguma coisa. Então, tem muito disso, né, Wagner? E também a questão presencial, que eu lembro bastante, eu penso aqui, a questão de, igual um time de esporte, que tem aquele timing. Como é que chama isso aí de time? Que tem o timing, eles, entrosamento. Tem essa parte de entrosamento muito mais forte no presencial, né? Porque você consegue falar aqui agora, você encosta na pessoa, você tá cochilando, você encosta nela, você fala assim, ô, vou fazer não sei o quê, né? E consegue fazer agora, mas se tá online, você não consegue, muitas vezes, nem entrar em contato com a pessoa. Então, acho que tem essa questão, né, Wagner? De, realmente, gostei dessa parte de confiança, né? O relacionamento com a comunicação, gerar confiança, justamente, não só entre funcionários, mas com o cliente. Então, tem esse desafio de gerar confiança com o cliente, também, que é uma, é, cliente, investidores, os stakeholders. E, com essa dificuldade desse, dessa forma de agir das pessoas, elas esquecem que tem clientes lá, elas esquecem que tem parceiro lá, observando, né? Porque a gente, a gente é gestor de comunidades, tem diversos perfis lá dentro, tem gente que a gente nem sabe, né, que tem intenção, muitas vezes, e tem que tomar esse cuidado, tem que pensar, né, antes de agir, tem que pensar em, antes de falar as coisas, e tem que ter o respeito minimamente. Então, é, a gente vê muitas pessoas esquecendo disso, né? Então, acho que isso é, em SG, a gente vê isso de forma muito negativa. Então, a gente traz a pauta, eles levantam a pauta, inclusão, né? Diversidade, inclusão, mas na hora de debater um assunto, não tem diversidade, tem que ser a minha opinião, né? Só a minha opinião é que vale. E aí, que você não inclui ninguém. Então, na prática, o mais difícil é a execução. Execução é a dificuldade e é o que vai gerar o resultado. Por isso que eu escrevi um livro, né? 5, SG, aprenda com 5 casos de fracasso. Que eu analisei 5 casos de empresas e governos que levantaram pautas excelentes, mas, na prática, a execução fizeram errado e, às vezes, são detalhes que fracassam no resultado e atinge, impacta negativamente, populações inteiras. Então, Wagner, como que você age na internet, no meio digital? Como você pode mostrar isso para as pessoas, para elas aprenderem a execução? Então, é meio que, para mim, é simples, né? Eu não, eu não, eu trato as pessoas da forma digital do mesmo jeito que eu trataria na forma presencial, né? Porque o respeito, ele tem que se dar independente do meio, né? E aí, as pessoas ficam cheias de querer fazer leis específicas para a internet e, para mim, isso tudo é bullshit, né? Porque a lei se aplica a qualquer coisa, né? Então, ah, vou fazer uma lei agora porque as pessoas estão aplicando golpe pelo telefone. Isso é só o meio. Daqui a pouco não vai ser mais telefone, né? Ah, vou fazer uma lei agora para aplicar golpe. O pessoal está aplicando golpe por fax, né? Aí faz uma lei para fax, né? Não, golpe é golpe, independente do meio, né? E aí, as pessoas esquecem isso, mas é aquilo, né? A galera tem que mostrar trabalho, né? Então, o pessoal lá que foi eleito tem que mostrar trabalho. Então, tem leis que ficam sendo inventadas que não faz sentido nenhum, né? Igual a gente está falando aí de lei agora, de, né? Para manter a inclusão, né? O respeito na internet, porque as pessoas acham que a internet é uma arena selvagem, onde as leis não se aplicam. Não, não existe isso, né? Novamente, a internet é só um meio, né? Ela, as interações continuam sendo entre pessoas, né? Aí, depois, na frente, a gente pode discutir, por exemplo, se eu for mal educado com uma IA, né? Aí, aquilo vai fazer com que a IA, ela mude a personalidade dela e ela vai ficar, enfim, mais agressiva, porque as pessoas estão sendo agressivas. É uma outra coisa, né? Mas, hoje, a gente está falando de pessoas e pessoas, né? Então, a gente ainda não está falando de leis onde uma lei está sendo aplicada contra uma IA, né? Ou vice-versa, né? Porque você ofendeu a IA e aí está aplicando contra você. A gente ainda não está falando isso. Obviamente que isso não está muito longe de acontecer, né? Mas, hoje, a gente está falando de pessoas, né? Então, pessoas. São interações humanas. Então, indifere do meio, né? Seja por telefone, por pager, na época, né? Que tinha ali os bips, né? Você não vai mandar um bip ali para a pessoa xingando a mãe da pessoa, né? Do mesmo jeito que você não vai mandar um e-mail. Do mesmo jeito que, hoje, você não vai mandar um WhatsApp, né? Então, é só o meio, né? E aí, as pessoas querem punir, muitas vezes, aquele meio, né? Ah, não. Porque a rede social tem que proibir. Beleza. Então, do mesmo jeito que a rede social tem que proibir, então, a gente vai proibir a TIM também? Porque a TIM, ela vai ter que começar a filtrar os SMS também. Porque, na hora que as pessoas olharem e falarem, beleza, agora o Facebook, né? Não deixa eu mandar, porque qualquer palavra que eu colocar debaixo calão vai ser bloqueado. Legal. Então, eu vou colocar isso por SMS. E aí? Aí, a TIM agora vai ser responsável também pelo que as pessoas estão trafegando, né? O quanto isso de esforço computacional vai existir, né? Vai demandar computação extra. E, obviamente, computação extra vem taxas extras, né? E aí, você vai punir a TIM se, por um acaso, passar alguma coisa, né? Então, assim, não adianta isso nem em empresa, nem em lugar nenhum, você colocar filtros, né? O que você tem que falar é pra pessoa, ela ser responsabilizada por aquilo que ela falou, né? Então, você não vai punir a empresa porque alguém na intranet da empresa xingou o amigo. Não é a empresa, né? Você vai... Eu acho que a empresa, inclusive, deve manter ali aquilo, né? Que foi xingado ali a pessoa e ela não deletar. Porque, a partir do momento que ela deleta, ela não consegue mostrar ali nos comentários como ela vai proceder, né? Então, se ela mantém aquilo ali, serve até pra referência pros próximos funcionários. E elas olharem, olha só, olha lá que você vai ver, o cara xingou lá, a empresa foi lá, não deletou e falou tudo o que ia fazer com ele. Os procedimentos de punição, que ele ia primeiro ser chamado na diretoria, ele ia, né, depois pra uma chamada inscrita, né? E depois ficar um tempo fora da empresa. Enfim, você tá mostrando o procedimento. Agora, se você simplesmente apaga, aquilo ali vira uma lenda. O pessoal vai chegar o novo, o pessoal vai falar, ah, mas será que se xingar vai mesmo, né? Será? Não, não tem casos lá que o cara pode olhar, né, na intranet. Então, a gente fica indo pra um caminho que é o mais fácil, né, teoricamente. Então, enfim, bloqueia todo mundo, né? E aí, isso não serve educativamente, né? Você não vai bloquear as pessoas de terem acesso a um tipo de conteúdo. É a mesma coisa, você não vai bloquear as pessoas a terem um tipo de acesso aonde a pessoa tá xingando a outra. Na verdade, aquilo deve ser mantido e a empresa, logo abaixo, deve tá mostrando quais são os procedimentos que ela vai tomar contra aquilo, né? E, inclusive, impedir a pessoa de deletar. Porque daí a pessoa vai e deleta. Aí, opa, isso não aconteceu? Aí tirou um print, aí fica aquilo lá, manutenção. Então, né, será que realmente editaram, né, e aí editaram a imagem e aí colocaram essas coisas? Não, mantém lá online. Porque daí não vai ter essa dúvida, entendeu? Se foi manipulado o print ou não. Tá lá online, entra lá que você vai ver. E aí tá todo o procedimento que a empresa teve que tomar. É mediante aquilo que o funcionário fez, né? Geralmente as pessoas, elas querem apagar, elas acham que é uma coisa feia, não quer que deixe lá, apaga. Geralmente elas querem calar os outros, né? Querem que apague, não concordo com isso, isso aí é muito feio, não tem que estar aqui, olha quantas pessoas você tá impactando nesse grupo. Mas justamente a transparência, que é um trabalho de governança, a gente tem que realmente deixar ali como exemplo, né? Mostrar e mostrar a punição. A punição é uma prática básica do compliance, de manter a ordem. Tem que ter punição pra quem faz, comete uma falha, né, em transigência. Então, essa parte de comunicação que a gente tá conversando aqui, está totalmente ligada, né, a essa parte de compliance, essa parte de transparência e comportamento das pessoas. E a parte que o Wagner levantou de responsabilidade é a base do SG. A gente fala de as organizações, seja governo, com fins lucrativos, empresas, sem fins lucrativos, elas se responsabilizam, né? As pessoas se responsabilizam por seus atos, por seus trabalhos e os impactos que causam. Então, a responsabilidade está nas pessoas que formam organizações. Então, essa palavra aí, a gente tem que trazer aí pra pessoa assumir, né? E não jogar a culpa num terceiro, né? Na internet, na rede social, né? Então, eu também acredito nisso, né? Que nosso SG+, a gente até, na comunidade, a gente até proíbe algumas formas de agir que são contra a responsabilização, como vitimizar-se, coitadismo, né? Ser coitado. Ou capacitismo, que é considerar a si ou o outro incapaz. A gente não concorda com esse tipo de comportamento nas comunidades SG+, porque a gente lá, a gente prega a prática, somos capazes de fazer. Se você é um deficiente e tá lá, não tem que tá lá, porque você tem que tá no NSS. Buscar seus direitos, se você é incapaz, né? De trabalhar. Não tem que tá num grupo de SG. Mas quem tá num grupo de SG, trabalha com SG, é capaz, tem que fazer acontecer, praticar pra causar o impacto. Não tem que falar que não sei, não consigo, né? Não existe isso no SG. Tem que ter o resultado, tem que ter o impacto. Então, acho que foi um... Ficou esse negócio de beautiful people com beautiful world, né? Então, assim, se alguém postou alguma coisa e tudo mais, novamente, é a gente olhar pro mundo real, né? O que acontece no mundo real é que no digital também é um mundo real, né? Não é porque é digital que é um outro mundo. Você não tá num universo multidimensional, onde você tá lá no outro. Não, é nesse mundo aqui que tá acontecendo isso, né? Então, indiferente se ele é presencial ou virtual, é real, né? Então, às vezes, a pessoa fica falando, não, mas no mundo virtual, no mundo real... Não, não existe. É presencial e virtual, acabou. Mas ambos são mundos reais, né? E aí, quando a gente olha esse beautiful world, né? Onde as mensagens, né? São deletadas ali, né? Porque um coleguinha foi mal educado com o outro e tudo mais. Aí, o que acontece? Vamos fazer, novamente, o paralelo com o mundo real. Vamos acabar com o Auschwitz? Eu acho que a gente deve acabar lá, porque tá lá mostrando como foi, né? Pessoas ali foram incineradas por conta da sua religião, né? Então, vamos deletar. É como se fosse um post. Auschwitz é um post. Vamos deletar. Isso é muito feio, né? Não, não é assim, né? Isso é pro mundo digital também. Então, se alguém fez uma coisa errada, aquilo deve tá lá. Deve tá público pra as pessoas verem como foi feita a punição, né? E aí, também, as pessoas ficam mais espertas de falar assim, bom, eu não vou fazer, porque se eu fizer, eu não vou ter esse lance de, ai, direito ao esquecimento. Não, você não tem que ter direito ao esquecimento. Você pode ter o perdão, porque as pessoas evoluem. Ok, mas o esquecimento você fez. Então, a pessoa matou uma outra. Ok, você fez. Não tem que ninguém esquecer, né? Você fez. E aquela família que você fez aquilo ali, né? Tipo, vai esquecer também aquela família que foi a família que teve, né? O ente querido ali que ceifou a vida dele? Não, não vai esquecer. Então, é o mundo real. Então, ah, mas no mundo digital, nos jornais, quando pesquisar, direito ao esquecimento. Tem que tirar da indexação do Google, tem que tirar da indexação... Não, não tem, né? Aquela pessoa, depois, ela tem que saber que, ah, não, eu já cumpri a minha pena, eu fiz errado. E as pessoas terem a maturidade de falar, não, sim, ele fez merda, né? Mas, vida nova, espero que ele tenha aprendido, ele cumpriu aquilo que ele deveria cumprir, né? Pena, né? A lei foi feita, foi cumprida, né? Do que simplesmente fazer aquilo que você falou, né? Ah, não, eu matei tal pessoa, eu xinguei tal pessoa porque ela me provocou. Não, não existe isso, é você. É você. Você é culpado das suas ações. Você tem que ser responsável das suas ações, né? E aí, depois, não adianta, ah, eu xinguei um amiguinho e deletar, ou pedir para o administrador deletar, né? Enfim, não, deixa lá. Mostra que você evoluiu, ó, peço desculpa, né? Vá logo depois na postagem onde você xingou, lá embaixo, fala, ó, peço desculpa, o meu posicionamento foi errado, blá blá blá. Agora as pessoas ficam apagando, né? Quem leu, já leu. Você não vai apagar da memória das pessoas, né? Quem sofreu aquilo, já sofreu, né? E aí, depois, fica aquela hipocrisia. Não, mas eu não quis dizer isso. Não, agora você editou o que eu falei, né? Você tirou de contexto. Não, então deixa lá. Deixa lá para as pessoas terem um contexto completo, para elas lerem o que aconteceu. É, eu, essa parte de lei do esquecimento, né? É uma coisa, quem é o jurista para falar que você deve esquecer? Seu cérebro não esquece, nem você controla isso, né? Então, não é natural, é antinatural. Mas como essa parte de internet, a gente usa de artifícios, e é por isso que a gente fala de artificiais, são ferramentas que a gente faz coisas artificiais da realidade. Então, por exemplo, o Facebook agora tem, nos grupos, ele permite que você não permita que as pessoas falem certos termos. Isso é artificial. Porque numa reunião, numa sala, você não tem como falar que não vou deixar ninguém falar essa palavra. Tipo, as pessoas podem falar, a boca é delas. Você não vai colocar a mão na boca de todo mundo, né? Então, no mundo natural, a gente faz, tem coisas que no mundo digital, eles fazem de forma artificial e eles trazem isso para o mundo real, achando que é possível, né? Esqueça. Mas isso ainda é mundo do Netflix, né? Do Black Mirror, que tinha essas coisas de esquecer e apagar do cérebro. Mas no mundo ainda não existe isso aí, não. E é um direito da pessoa ter a memória, certo? Eu acho que vai ter que ter isso, né? Direito à memória. Não é mesmo? É, do mesmo jeito que tem direito ao esquecimento, vai ter que ter direito à memória. Porque senão vão apagar de tudo, qualquer canto, né? Para ter esse lance do direito ao esquecimento. Eu acho que as pessoas têm que ter maturidade, saber que as pessoas erram, todo mundo erra, né? Quem não errou ainda uma hora pode errar, ou vai errar. Mas você tem que mostrar que você é capaz de se superar, que você é capaz de aprender com os erros, né? Transformar o erro em aprendizado. E mostrar isso para as pessoas, né? Então, você tem aí, inclusive, casos de pessoas que eram ou não são aí de Hollywood, né? Que fizeram um filme aí que o cara era um dos prisioneiros mais perigosos das prisões federais americanas. E o cara hoje, ele é uma estrela de cinema, né? Então, já pensou se não tivesse dado essa oportunidade para essa pessoa? Ele mudou. E aí, e aí, né? Só que ele não fez questão de apagar. Ele faz questão de falar para as pessoas o como ele era, para ele mostrar onde ele chegou como ser humano, como ele evoluiu, né? Então, é isso que a gente tem que falar, de evolução. E a evolução não consegue por meio de censura, né? Porque você censura e aí você vai dar um salto quântico de evolução? Não. É por meio dos erros, acertos, né? E aí, você vai chegar até que você é no dia de hoje, né? Então, é isso que a gente tem que estar atento, porque senão, daqui uns dias, você não pode falar nada. Na empresa, você não pode falar nada. Você fica aquele clima, né? Porque, nossa, se eu fizer uma piada e tirarem de contexto aqui... E aí? Mas qual o problema de tirarem de contexto? O problema não é seu. O problema é de quem tirou de contexto. E aí, quem entendeu aquilo ali de uma forma que não foi o que você quis dizer, o problema é dela, não seu. Então, hoje, a gente fica preocupado com que as pessoas estão entendendo daquilo que a gente está falando, né? E se elas podem tirar ou não de contexto. E aí, quando você parte para esse tipo de sociedade, você parte para uma autocensura. Então, é uma coisa que eu abomino. Você tem que falar aquilo que você quer e você se retratar também a hora que você quiser também, né? Se você errou e você acha que errou, ok. Você se retrata. Mas isso não deve ser impositivo, porque a partir do momento que é impositivo, a própria pessoa não vai achar que ela evoluiu, né? E que ela está fazendo isso somente por pressão da opinião pública. E a partir do momento, quando não tiver ninguém olhando, ela vai fazer a mesma coisa. Então, essa parte de censura, de obrigar toda essa responsabilidade organizacional do compliance, do RH, de saber olhar essas questões e saber analisar quem que é o responsável, quem é o culpado, quem está fazendo errado, quem está manipulando, né? É uma parte que falta muita maturidade nas organizações, nas pessoas, né? O ser humano ainda tem muita dificuldade de separar emoções, né? De, por exemplo, uma crítica. Você critica o que a pessoa falou, de uma ideia dela, não a pessoa, né? Você nem sabe quem é a pessoa. Então, eles levam para o pessoal, acham que é um ataque pessoal, mas não é. É só a sua ideia que pode mudar ou melhorar, enfim, né? Então, acho que a gente tem que amadurecer muito ainda nessa questão. Temos pessoas que têm... A parte que o pessoal tem dificuldade é o medo. Eles têm medo dessa questão de... Ah, é aqueles que falam, inventam, né? Mentiras sobre as outras. Então, eles têm medo dessa questão de... Ah, nunca ser punida. Então, eles jogam a culpa, então, na empresa que tem dinheiro. Em quem tem dinheiro para pagar, né? Mas não joga a culpa na pessoa que fez aquilo. E aí, então, nunca resolve. Então, é sempre artificial. É sempre... Nunca resolve, mas é sempre artificial. Então, essa parte de saber punir, certamente, é essencial para a sociedade evoluir, as pessoas evoluírem. Você falou certíssimo, Wagner. Então, como vocês viram, pessoal, a importância da comunicação. Olha quantas questões que se levantam na área de comunicação digital, né? A gente, talvez, o primeiro contato humano com o mundo digital tenha sido com os jogos. Não os nerds que criaram a internet, mas quem era de fora, né? Talvez o primeiro contato foi com os jogos. E aí, acha que o mundo digital ainda é o jogo, né? Ainda acha que é avatar, né? É uma representação sua. Mas não. É o mundo real. É você lá. Você vai ser responsável. Então, a gente tem que cair nessa real. Aprender a se comunicar, né? Principalmente com colegas, com comunidades aí de trabalho. Eu gosto muito de usar a minha voz. Escrever é bem... Eu acredito que até hoje é desafiador. Eu acho que tem que usar os emoticons. Tem gente que acha que é infantil, mas você mostra, pelo menos, a cara que você faria se a pessoa pudesse te ver. Eu tento achar algumas caras que... Na verdade, como eu faço muita cara, eu faço muita careta, tem carinha que eu não acho. Então, eu tento achar o mais parecido possível da cara que eu faria na reação. E, às vezes, eu me sinto meio artificial respondendo, porque quando você responde assim, né? Cara a cara, é na hora. Mas na hora de responder, você já reagiu na sua cabeça, ou já reagiu aqui, mas você tem que demonstrar essa reação depois que ela já foi. Mesmo assim, você tem que demonstrar para a pessoa ver que você riu, que você achou legal, ou que você se comoveu. Às vezes, esse timing passou e você esquece de demonstrar e aí a pessoa acha que você é fria. Mas, na verdade, não é. Então, tem muitos detalhezinhos de comunicação que fazem toda essa diferença na percepção de quem você é e para gerar essa confiança, gerar esse trabalho. Então, a dica que eu dou final, eu... Tente mostrar a sua voz nas comunicações com quem não te conhece, né? Para ela ouvir você, para ela ver como você fala, para ela ver que a sua emoção, você está calmo, que você é sério, né? Eu gosto muito de mostrar a minha voz. Eu acho que resolve muitos problemas de comunicação. E comunicação fica dentro de governança corporativa, principalmente a comunicação interna das organizações, para que os trabalhos sejam mais produtivos e gerem confiança junto ao time, junto à liderança. Então, esse foi o tema de hoje. Talvez outro dia a gente possa aprofundar em outras questões, né? De comunicação, mas a gente vai passando aí por todas as pautas SG+. Hoje a gente teve aqui... Eu vou tentar sempre trazer o Wagner, da cultura empreendedora, que é a principal iniciativa para tirar as pessoas da pobreza, que gera soluções para a sociedade e que precisa de... Que trabalha com uma minoria, minoria das minorias, que é o empreendedor, que é muito pouco conhecido. As pessoas não entendem a vida dele e não sabem as dificuldades. Então, ele é um parceiro que vai estar sempre muito próximo de nós nessas interjeições, porque ele está sempre no meio das organizações diversas. Organizações grandes e startups menorzinhas, começando, mas muito inovadoras, ou até mesmo empresas médias, que já estão no mercado em áreas muito já bem... já bem... Como eu falo? Pavimentadas, né? Então, espero que vocês tenham gostado de interjeições. Comenta aí quais temas vocês têm interesse que a gente discuta, que você acredita que seja pauta ESG, que a gente pode estar conhecendo e entendendo o que vocês querem. E obrigada, Wagner, pela participação. Obrigada pela representação da cultura empreendedora. E a gente vai ter mais convidados nos próximos. Aguarde! Green Business Post, impactos positivos para comunidades sustentáveis. e trabalhadores sustentáveis. Beato!